Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Hoje você me abraçava e não me apedrejava Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim no passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem! Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Vem, vem, vem Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Marília Mendonça Da Irone Você tá preparada ou não? Demais, meu amor Eu não sei se eu tô não, hein Chama Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça A ironia tem jeito não Obrigado lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desventeado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar meu bem Que que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal 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 Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu? É só que é a manilha, né? Não Por que que você escolheu essa música, Marilha? Pelo amor de Deus, você é traído Não tem nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, Marilha Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais João Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigada, sinceridade com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito a solitar É Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro E agora acontece isso comigo Já Só esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia É Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não Compensa não Compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Pra te alegrar Tem até macalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalão Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Obrigada, gente Obrigada Tô aqui babando Babando eles aqui E aí o DVD não continua, né? Obrigada, muito obrigada Mais um aplauso Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Mente Mente E vai dar uma volta E vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O quê? E o quê? O quê? O quê? Bem pior que eu Pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram Arrasaram Obrigada Puxa amarela Puxa amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Puxa amarela Pra tomar um de na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar Tô rindo Que ele me pede sem roupa Eu faço rir Marilinha! É Henrique! O que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com a mágica? Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Fala em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar Tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar Tô rindo Que ele me pede sem roupa Eu faço rindo O que é que é isso? Olha o Jorge Henrique Rodrigo Show de bola